Ei canalha, que se pá que deixou falha O homem escondido me colocou na praia Sem dó, maior sofrimento Na sede de rever o meu filho aqui dentro No domingo visita lotado Na sede e angústia larga o baseado Vou demorar me levantar E desse jeito o irmão, o bicho vai pegar Crente e rebelde, pago o processo aqui dentro Tarado, ladrão, só lamento Espero sair ao varar de soltura Me redimir, agradeço a oração do pastor Quando precisei, foi muito amor Que pena que eu não fiz o mesmo Quando apertou, sentei o dedo Muita luta, muita vitória No corpo a podridão, a bíblia me conforta Oração é pra ficar de pé Deus é pai, não carrasco Eu tenho fé, vai chegar o dia da provação De ver bandido malote na mão Redimir, pra mim um caso sério Longe dessas fitas, farinha do agutério Tome cuidado, ó mãe, reflita Tem dois caminhos pra você mudar de vida Eu tenho um lado cristão e outro mundão Uma pá de parceiros na indecisão Hoje Deus bate na porta Ele é seu amigo, não amizade falsa Que te trai por dose de dinheiro E que te livra da morte o tempo inteiro O ser humano cava sua própria cova E a cada dia a palavra se renova Eu vejo Deus e vários livramentos E os ladrão brincando o tempo inteiro Com várias fitas, mulher, dinheiro e fama E nas camisas da firma Botando bronca e diz pra mim quem é humilde e macio Desacreditou só pro gás Subiu vários sofrimento Depois que eu vim pra cá E foi maninho Johnny, prefiro nem lembrar Não quis ouvir os dez mandamentos Que a profecia se cumpre No tempo inteiro, quem vai livrar da morte? Não é os becos, nem os coletes As armas protegendo o peito É Deus quem sabe, cola é desses cara Que aproveita dos ferros, tapar na cara Amém Música